A procura do João Ninguém Versão Brasileira, Herbert Richards Você se atreve a me chamar João Ninguém? Sim, mestre. Após todos estes mestres, eu encontrei o círculo do Bem longo. É verdade? De onde que ele está? Está para sempre além de nosso alcance. Aí está! Ali! Somente alguém com coração puro. Alguém que possa ser um cavaleiro celestial pode entrar na torre. E quem disse que isso é problema meu? Eu conheço seis ouros de que são jovens coração. Ah! Meus óculos! Obrigado, Sheila. Eu não estou suportando mais. Pare aí, seu monstro! Agora é comigo! Dunga, Dunga, Ungamir! Um em transe vai cair! Seu monte de ossos, por que não estou alguém do seu tamanho? Alto! Eu desejo lutar! Está bem! Meu nome é João Ninguém. E há muito tempo eu fui Ninguém. Viajamos pelos céus, combatendo as forças do mal deste mundo. Ah, é claro que sim! Os outros foram embora. E eu caí sob os encantamentos do mago perverso, que me transformou nisto aqui. Ah, é claro que sim! Nossa! Somente recuperando o círculo do A arma mais poderosa dos cavaleiros celestiais Ah, é claro que sim! Eu poderei ficar livre desse encanto Ah, é claro que sim! Oh, boca! Ah, é claro que sim! Dekion! Vocês conseguiram! Vocês trouxeram o círculo do Ainda tem alguma coisa de cavaleiro celestial em você, Dekion? Ah! Ah!